Afasta a defesa, a sobra é com Everton Ribeiro para o Bahia, segue com um ataque perigoso o Everaldo, acabou errando o passe, melhor para o time do River. Aí o lançamento na direita, vem na velocidade pela direita o time do River, tem a chance Guilherme, cruzamento para Crislam, ele vai proteger, vai segurar, mais atrás com o Iago Felipe, tem espaço, vai levar para a linha de fundo, cruza mal, a bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta. Experdiça boa oportunidade o time do River, Copa do Nordeste, a Copa dos Grandes Clássicos é aqui. Casa de apostas, a casa da Lampions. Era boa a descida do River, hein, Dílio? Muito boa, lamentavelmente a finalização foi completamente errada, foi o primeiro ataque riverino no segundo tempo. Seis minutos do segundo tempo, um para o River, zero para o Bahia, Copa do Nordeste 2024, você acompanhando aqui pela tela da TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Aí erra o Passo Bahia. Felipe Pará protege, mais atrás com o Isaldo. Aí o Felipe Pará, sofre falta. O árbitro marco, para que essa pressa, Felipe? Não precisa ter pressa, o River está ganhando, não tem aquela história de cozinhar o galo. Então o River tem que segurar o jogo um pouco. Aí o Felipe Pará. Guilherme bateu daí, olha a chance, a bola saiu pela linha de fundo. Eu achei por um momento que o goleiro pudesse estar adiantado, que alguma coisa pudesse acontecer, arriscou o Guilherme. A bola saiu, pela direita é só tiro de meta já cobrado. Mas está aí uma arma, hein, Guilherme Escuro já. Tentou aí de longa distância, quem sabe, uma possibilidade, mais uma possibilidade que o River pode expor aí nesse segundo tempo. É, não custa nada tentar, observou que o goleiro está muito na frente, tenta de longe, pode dar certo.